Materiais e equipamentos para a construção civil vão receber certificação. E você pode participar desse processo. A consulta pública para sugestões e críticas vai até o dia 27. A proposta do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, vai estabelecer dois modelos de certificação para materiais como tijolo maciço, blocos de alvenaria e telhas de concreto. No site do Inmetro, você pode encontrar os requisitos que vão fazer parte da avaliação e o endereço para o envio das sugestões.